Essa Mari e a fuzil, não pode ver um bandido que já quer sarrar na glock, que já quer sarrar no bico, no meiota dos amigos, caputacente tesão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão. Essa Mari e a fuzil, não pode ver um bandido que já quer sarrar na glock, que já quer sarrar no bico, no meiota dos amigos, caputacente tesão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Então roça com a xereca, no fuzil de ladrão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão. Só o moleque tiroteio, caputacente tesão.